Oi gente, e aí como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja em paz e com muita saúde por aí. Bom, esse vídeo aqui vai ser um vídeo um pouquinho diferente, vai ser um vídeo onde nós não vamos falar sobre o Piso Salarial Nacional da Enfermagem, eu quero aproveitar esse vídeo para falar sobre o futuro deste canal aqui. Pois é, chegamos em um momento aí que nós temos que dar um passo grande para frente, né? Só para contar um pouquinho a história para vocês aqui, quando esse canal surgiu, ele era um hobby, né? Era uma maneira assim de passar o tempo e acabou que ele foi ganhando relevância, relevância, relevância. Hoje nós temos aí quase um pouco mais de 17 mil inscritos, logo, logo chegaremos a 20 e continuaremos. E chegou o momento de melhorar o conteúdo do canal, né? Trazer esse conteúdo de uma melhor forma para vocês. Então nós temos que investir em equipamento, né? Microfone novo, microfone mais profissional, filmadoras, se não profissionais, pelo menos semiprofissionais melhores do que nós temos hoje. Temos que mudar para um estúdio, nós temos que contratar pessoas, contratar uma assessoria de imprensa, enfim. Para tentar ter um correspondente lá no Distrito Federal, né? Para trazer informações exclusivas para vocês, notícias exclusivas, informações exclusivas. E tudo isso demanda dinheiro. Só para vocês terem ideia, uma filmadora aí semiprofissional custa em cerca aí em torno de 10 mil reais. E infelizmente o YouTube não paga tão bem quanto a gente gostaria que pagasse. E por isso eu tenho que recorrer a um pedido de patrocínio para vocês, né? Vocês já devem ter visto aí nos vídeos um pedido de Pix no valor de dois reais. É um valor simbólico, né? E é uma forma de angariar esse dinheiro, de juntar esse dinheiro de forma mais rápida, para que a gente consiga realizar todas essas mudanças que nós estamos querendo. A partir da semana que vem ou da próxima, vocês já verão alguma mudança aqui no canal, né? E nós queremos trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Nós queremos dar esse passo para frente, para trazer realmente informações dignas de vocês. Então por isso que nós estamos divulgando essa finalidade dessa doação, desse patrocínio que vocês podem fazer para a gente, dois reais. E é por isso que eu estou aqui pedindo encarecidamente que vocês façam, que vocês nos patrocinem com dois reais, um real, cinco reais, enfim. Eu estou pedindo dois reais, mas você manda o valor que você achar que pode mandar, claro, né? E no final dos vídeos nós vamos colocar o nome de todos os apoiadores, de todos os patrocinadores aqui do canal, tá bem? Então, gente, o recurso angariado com essa doação, ela vai ser usada para a melhoria dos equipamentos do canal, do canal em si, né? E também, além desse pedido de doação, nós estamos vendo outras formas aí de tentar angariar esse recurso. Talvez a gente faça algumas rifas por aqui no canal, vamos tentar mais patrocínios aqui para o canal. Enfim, se vocês quiserem dar alguma ideia também, fiquem à vontade, deixem aqui nos comentários qual que é a ideia que vocês têm em relação a isso, tá bem? Bom, é isso. Conto com a ajuda, com a colaboração de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a qualquer momento. Tchau, tchau. Tchau.